E a REC na track Sou feliz E é por culpa tua É toda a besta ficar no ar Eu fico mais feliz ainda Eu fico mais feliz Sou feliz E deixa mais feliz 11, 11, 11 da manhã Ressaca na cabeça Preguiça de viver Perco a noção dos dias Você vem me dizer Que já em fevereiro 11 anos vão fazer Desde que te beijei Pela primeira vez E desde aquele dia Uma vida passou Tanta coisa mudou Mas você ficou Entrou pra família Vai ser mãe da minha filha Vai cuidar dela e de mim Vai cuidar dela e de mim Chegou Chegou Uma vida que sempre sonhou Sim, sou feliz É por culpa tua Culpa tua Tu se fica no ar Ai meu boy Eu fico mais feliz ainda Eu fico mais feliz Sou feliz Me deixa mais feliz Me deixa mais feliz Me deixa mais feliz Eu fico mais feliz Eu fico mais feliz Eu fico mais feliz